Pessoal, vamos falar sobre a principal ameaça à Rede Globo, segundo esse artigo do Jeff Benício, que realmente tem algumas posições interessantes aqui. Como ele diz aqui, a maior ameaça à Globo não é a Record, não é o SBT, não é o Bolsonaro. Vamos entender o que ele está dizendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Eivor, marca de lobo do clã do Corvo. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente tem falado aqui em várias situações que a Rede Globo experimentou uma diminuição de receita muito grande nos últimos anos. Isso é normal, principalmente, eu falei para vocês que o grande problema dela justamente é o modelo de negócio da TV aberta, que é um modelo de negócio que está caindo em desuso. As pessoas preferem os modelos de streaming, preferem YouTube, preferem plataformas em que elas escolhem o que vão ver a cada hora, ao invés da programação aberta, que é aquela programação que ela está passando ali e você tem que assistir aquilo, não tem alternativa. Então, é basicamente isso que ele fala aqui. Primeiro ele fala como a Rede Globo realmente está mal das pernas, registrou queda de audiência em horários nobres, Jornal Nacional, novela das 20, das 9 da noite. A Globo ainda, apesar disso, é isolada no ranking brasileiro. As outras redes de televisão também estão sofrendo com isso. Aliás, é aquilo que eu falo para vocês, eu não entendo o que a Jovem Pan está querendo abrir canal de TV aberta agora. Eu não tenho dúvida que TV aberta ainda é relevante no Brasil, ainda tem dinheiro aí, mas caramba, é uma coisa que está morrendo, é um negócio que está acabando. Eu não sei se tem futuro isso. Enfim, ele fala aqui sobre as quedas de audiência, coisa e tal, e aí ele fala que teve algumas situações em que a Record até foi melhor do que a Globo, teve outras que o SBT também foi melhor, mas a verdade é que nenhuma delas realmente ameaça a Globo. A grande ameaça a Globo, ele coloca aqui, é a Netflix. E, de fato, a Netflix, eu colocaria um pouco mais amplo esse espectro aí, porque hoje em dia a Netflix não está sozinha mais. Tem a Netflix, tem a HBO Plus, tem a Amazon Prime, tem a Disney Plus, enfim, tem um monte de outras redes de streaming, e você tem ainda os concorrentes em termos de streaming direto, como, por exemplo, o YouTube. O YouTube virou um canal de notícia para muita gente. Eu só vejo notícia no YouTube. Há muito tempo que eu não vejo notícia em jornal nacional, nesse tipo de coisa. Então, no final das contas, o que está acontecendo é exatamente isso. O grande adversário da Globo, de fato, eu iria um pouco além do que ele fala aqui, ele fala que a Netflix iria um pouco além, mas o fato é esse. Aí você pode pensar assim, ah, mas se você olhar o número da Netflix, a Netflix tem muita gente no Brasil, tem muitos clientes, é verdade, mas se você olhar o número de pessoas que ainda vê televisão, isso é muito pouco, relativamente, parece que a Netflix tem 19 milhões de assinantes no Brasil. Isso dá 10% da população brasileira. A Rede Globo certamente tem uma audiência muito maior do que isso. Onde é que está o erro aí? Qual é o problema aí? A primeira coisa é aquilo que eu falei. O problema da Globo não é só a Netflix. A Netflix é o modelo, o modelo da pessoa ir na internet e escolher o que ver, ao invés de ficar vendo uma televisão que passa alguma coisa o tempo todo. O caso, então, tem também a pessoa que assiste YouTube, tem o pessoal da Disney+, da HBO e coisa e tal. Mas mesmo considerando só esse ponto, não é tanta gente quanto tem gente da TV aberta. Qual que é o grande problema aqui? O grande problema para a Globo é que o pessoal de mais alto poder aquisitivo, os mais jovens, as pessoas que têm maior interesse em comprar coisas, já estão nessas plataformas. Já estão no YouTube, já estão na Netflix, já estão no streaming direto. Essas pessoas, o resto do pessoal que sobrou para a Rede Globo é o pessoal mais pobre, é o pessoal menos instruído culturalmente, e coisa e tal, que no final das contas acaba não tendo muito peso na hora de comprar coisas. Tanto que se você olhar qual eram as propagandas que passavam na Globo há um tempo atrás, e as propagandas que passam na Globo hoje, fica muito claro isso. A maior parte das propagandas da Globo é do supermercado, que é coisa que o pobre tem que comprar, vai no supermercado, pegar promoção, coisa baratinha e coisa e tal, e é isso daí. As grandes marcas, as marcas que querem fazer um nome, que querem atingir o público jovem, o público jovem é sempre muito valorizado, porque nós temos essa tendência ao longo da nossa vida de manter nossos costumes. Então, se você se acostuma, quando jovem, a usar a marca XYZ, a tendência é que você use aquela marca a vida toda. Então, eles vêm dessa forma, uma propaganda feita para os jovens, se você consegue conquistar o jovem, você conquistou um cliente que vai comprar aquele produto seu pela vida toda. Ao passo que as pessoas mais velhas, como elas já têm as suas manias, já têm os seus trejeitos, já têm os seus costumes, é muito mais difícil você sugerir um produto novo, e ao mesmo tempo, a pessoa vai usar o seu produto por menos tempo. A verdade é essa. Quem é mais velho vai durar menos tempo nesse mundo. Essa é a lógica das coisas. Então, embora o número de assinantes desses clientes no Brasil seja ainda relativamente pequeno, eles são o filão da propaganda. É o filão, é o grosso ali do pessoal que daria dinheiro para a Globo através de anunciantes. E é por isso também que você vê o YouTube estar tão bem. O YouTube realmente é uma plataforma fantástica, se você parar para pensar. Ele realmente tem um vigor muito grande, atinge muita gente. Eu gosto, eu falo isso, eu produzo vídeos para o YouTube, mas eu sou um novo consumidor do YouTube também. O tempo todo eu estou assistindo vídeos no YouTube, vendo coisas no YouTube, aprendendo coisas no YouTube. Quando eu tenho uma dúvida do tipo, ah, não, como é que eu vou consertar não sei o que lá, não sei aonde, a primeira coisa que eu procuro é um vídeo no YouTube explicando como fazer isso. É impressionante. Sempre tem um indiano. No pior dos casos, em inglês é melhor porque você entende o cara falando. Se não tiver em inglês, tu vai no indiano que o indiano vai te explicar. Mesmo que você não entenda nada do que ele está falando. Enfim, é impressionante esse tipo de coisa como o YouTube tem essa vantagem. Então ele coloca aqui essa questão da Netflix como o grande inimigo da Globo, mas na verdade o que está acontecendo é por um outro aspecto. Não é só também na visualização, mas o que ele coloca aqui. Além disso, a Netflix tem contratado várias ex-estrelas da Globo. De fato, a Netflix tem sempre feito séries nacionais e coisa e tal. Infelizmente, geralmente são muito ruins. Uma ou outra que salva mais ou menos. A maior parte das séries nacionais é muito fraquinha. Mas ela está pegando esses artistas mais conhecidos e coisa e tal. Então, no final das contas, a Rede Globo está perdendo. Não só porque a audiência dela está mudando para esses serviços de streaming, mas ao mesmo tempo, os artistas, o pessoal que produz conteúdo, também está indo para lá. No final das contas, acaba sendo mais interessante para eles. É onde está o dinheiro. É onde está o futuro. É o que eu falo. Não adianta. A TV aberta é um negócio que passou o período dela. Teve uma época de ouro aí que ela lucrou dinheiro. A Rede Globo no Brasil era um símbolo. Aqui no Rio de Janeiro, você tinha o fenômeno do pessoal que fingia que trabalhava na Rede Globo, que comprava crachá de Rede Globo, deixava meio assim, mais ou menos aparente. E tinha um status da pessoa que tinha o crachá da Rede Globo, trabalhava na Rede Globo. Meu amigo, foi essa época. Enfim, o fato é que até a Netflix está pensando em pegar as novelas, que é uma coisa que a Globo sempre se destacou, a Globo sempre soube fazer boas novelas. Eu não sei se... Bom, o fato é, para mim, eu nunca gostei muito de novela. A verdade é essa. Mas eu assistia algumas antigamente. Era o que tinha, todo mundo assistia, então você acabava assistindo também. Não tinha opções, não tinha outras coisas para assistir naqueles horários. Mas o fato é, eu nunca fui muito fã de novela. Agora, não tenha dúvida, o brasileiro, em geral, gosta muito de novela. E a Rede Globo faz boas novelas. Eu não sei se ultimamente tem caído um pouco isso aí. Eu tenho a impressão de que decaíam um pouco as novelas da Globo, mas ainda é uma boa qualidade. E agora, com a Netflix querendo olhar nesse negócio, a coisa começa a ficar complicada. A informação mais impressionante que tem nesse artigo aqui, que eu não sabia, é que o Globo Play está em ascensão e já responde por um fator grande do orçamento da Globo. Já está dando dinheiro para a Globo de forma significativa. Não, parabéns que eles conseguiram colocar o Globo Play como algo significativo. Porque, sinceramente, eu olho o Globo Play, eu não vejo muita coisa ali de interessante para me assinar, entendeu? Aliás, esses serviços de streaming todos, eu tenho me desinstalado dele, porque a verdade é que você paga todo mês e assiste uma vez ou outra, assiste uma coisa, e, no final das contas, não vale a pena tanto o serviço de streaming, que se você pagar todos eles, acaba ficando caro. Então, no final das contas, eu tenho ficado mesmo com só duas coisas, o YouTube e o Torrent. É mais do que o suficiente para assistir tudo o que eu quero. Então, no final das contas, mesmo aqui, a Globo vai ter que brigar diretamente com a Netflix. E esse é o grande problema do mercado brasileiro. Sempre ele foi muito fechado. E aqui ele fala no início que, ah, não, mas a Globo não é Bolsonaro o problema da Globo. Não, o problema da Globo, o principal problema da Globo, é, sem dúvida alguma, a informação descentralizada e distribuída. A questão do Bolsonaro é que a Globo, sempre no passado, quando passou por dificuldade, contou com a ajuda do governo. E não estava conseguindo essa ajuda por conta do Bolsonaro. Então, esse é um problema da Globo, sim. Não é que isso seja o problema, a origem do problema da Globo, não. A origem do problema da Globo é a informação descentralizada e distribuída. Mas que o fato de Bolsonaro não ajudar ele está atrapalhando, ah, isso tá. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.